Rede Marchê negociou com os fabricantes, não é ponta de estoque, não é produto facionado, nada. Nada, nada. Olha, mês de março, aproveite para decorar sua casa. Fizemos uma grande negociação com todos os fornecedores, preços excepcionais. Olha o que tem de tapete para você. Aqui você sabe que você tem piscina, você tem cortina, você tem bom gosto para decorar sua casa. Vamos, vamos, porque tem muita coisa para te mostrar. É a hora certa e aqui é o lugar certo para você aproveitar. Rede Marchê, você faz em até 16 vezes, não é? Em até 16 vezes, olha, ninguém faz em 16 vezes. Preços excepcionais, eu queria mostrar para você uma variedade enorme de produtos que nós temos. Dura Flor, por exemplo, eu não vou nem te passar preço, só sei dizer o seguinte, é preço imbatível. Se você não consultar Marchê, vai perder dinheiro, tá? Gente, março ainda mais barato aqui na Rede Marchê. Corre para cá, porque você quer colocar carpete e texto na sua casa, sabe que bucle é uma nova tendência, que é esse um pouco mesclado, fica lindo e você está fazendo quanto? Olha, preço bárbaro na Rede Marchê, o carpete Wembley exclusividade Marchê, 11,90 metros quadrados colocados. Eu posso fazer em 4 vezes, sem juros. E olha, aqui na Rede Marchê, você tem bom atendimento, você vai escolher. Eles negociaram mesmo, sentaram com os fabricantes, falaram, vamos baixar preço. Cobrimos qualquer oferta e damos vantagem. Piso laminado, por exemplo, preço de R$ 35,90, um metro quadrado colocado. Posso fazer em 5 vezes, sem juros, só na Rede Marchê. Carpete de madeira trevo, também, olha, é um preço imbatível, R$ 23,90, um metro quadrado colocado. Então vamos lá, no Brooklyn, qual é o endereço? Na Vereador José Diniz. E agora vamos ao telefone, 666? Não, 6942. 6942. 0011. Rede Marchê. Tudo de bom para você, justamente, sem compromisso, cobrando qualquer vantagem. Qualquer, também, dão vantagem. Rede Marchê.